A falta de audição é só uma das barreiras que milhares de brasileiros enfrentam todos os dias. Os mais de 10 milhões de surdos do país precisam desafiar diariamente o preconceito e a falta de oportunidades. A luta pela inclusão é relembrada no Brasil no dia 26 de setembro, dia nacional do surdo. Uma data que propõe reflexão e também serve para comemorar as conquistas. Desde 2009, o STJ inovou contratando colaboradores com deficiência auditiva com a missão de levar o STJ para a era virtual. Hoje, o número de profissionais mais que dobrou. Uma iniciativa que marcou a vida de quem está aqui desde o começo do projeto. Eu fiquei muito tempo desempregado por ser surdo. Eu me senti bem mais tranquilo. O salário é importante e é bom porque me ajuda na questão de cuidar da casa, dos estudos, investir no ensino superior e coisas assim. E a missão foi cumprida. 99% dos processos do Tribunal da Cidadania estão no formato eletrônico. Desempenho que se reflete em números. Já foram digitalizados mais de um milhão de processos, quase 376 milhões de páginas. Graças à nossa equipe de quase 150 surdos, o Tribunal da Cidadania se converteu num tribunal digital, com estrutura moderna e eficiente, para atender às demandas da sociedade. Do mesmo modo, hoje somos referência no processo judicial eletrônico e exemplo de acessibilidade e inclusão social. Me ajudou no meu próprio desenvolvimento mesmo, em conhecer outros conteúdos e outros trabalhos, como esse de digitalização, postar no sistema. Inclusão para quem trabalha e para quem acessa a justiça. Todas as sessões por videoconferência do STJ hoje contam com a tradução em libras e o portal na internet também tem a linguagem de sinais. Quem está no poder tem o dever de criar caminhos para proporcionar a igualdade de participação das pessoas com deficiência na vida e em sociedade, por meio de um emprego digno, respeitado e valioso. É um dever de todos os maus, mas principalmente no STJ. E essa capacidade dos colaboradores impulsionou novas iniciativas. Hoje, além de petições e peças processuais, livros e periódicos da biblioteca podem ser encontrados não apenas nas prateleiras físicas do STJ, mas também de forma virtual, além de um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por tudo isso, recebam nesta data especial nossa sincera homenagem pelo grandioso trabalho desempenhado nesta corte e nosso reconhecimento pela linda história de superação que lhes permitiu estar aqui como protagonistas, colaborando para a construção de um poder judiciário mais humano. De mãos dadas, magistratura e cidadania.